Tá com dor de cabeça? Tá com dor de dente? Toma paqueta, toma paqueta pra você melhorar César Black não para de chorar dentro do confinamento hein galera Eita! Aô! Pousada! César Black acabou dando cartada final e ficou aos prantos Preciso ir pra roça pra saber o que o público acha Eu só sei que nos vídeos meus anteriores aqui o público galera Eu tô rachando com o público porque a galera tá massacrando Black aqui Dizendo que esse choro dele é falso, lágrima de crocodilo Eita galera! Teve gente aqui até chamando ele de ovo podre Mas por que o ovo podre galera? É por conta da careca que está brilhando Parecendo que ele passou uma banha de porco na careca Agora a estratégia e de olho bem aberto nos próximos rumos do jogo em A Fazenda 15 César Black mudou de postura nos últimos dias depois da eliminação da aliada Kyle Fonseca Em uma conversa que aconteceu na última segunda-feira dia 4 O famoso ex-BBB abriu o jogo e fez uma confissão um tanto quanto inusitada Para os seus oponentes no reality show da Record TV Quando entrou numa bad, eu observo, desabafou o participante que ainda fez questão De ressaltar que ele está se sentindo angustiado e procurando uma resposta no game Eu preciso ir pra roça! Disparou aos prantos o César Black Comecei a chorar do nada, tocaram músicas que eram pra mim Me emocionei na hora, quando faço mal alguém, não me sinto bem Por isso que vim aqui abrir meu coração Quero me colocar nesse, colocar de sofrer por minhas atitudes Preciso ir de qualquer jeito Finalizou o Black afirmando que quer ir pra roça Será que esta cartada aí, galera, vai comover o coração do público? Sei não, gente, mas parece que o público está com o olho bem abertão Pelo menos meus seguidores aqui no canal, quem está comentando aqui, gente Eles estão com os olhos bem abertos e fitados aí no César Black Eita que o Tartaruga Ninja vai sem pena Não adianta ele dar essa cartada de que quer ir pra roça Pra que o Tomzão fique com pena dele Pra que a casa fique com pena dele Porque ele vai ou pela casa ou pelo Tomzão O certo é uma coisa é certa Que ele vai pra roça hoje, galera Daqui a pouquinho temos formação de roça E César Black vai estar aí Nesta 11ª Berlinda de Afazenda 15, ok?